Levítico, capítulo 23, versículo do 23 ao 44, a festa das trombetas. Diz o Senhor a Moisés, diga também aos israelitas, no primeiro dia do sétimo mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realize trabalho algum, mas apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. O dia da expiação Diz o Senhor a Moisés, o décimo dia deste décimo mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se, e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês, Quem não se humilhar nesse dia, será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo, todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer, do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Diz o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no décimo quinto dia deste sétimo mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realize trabalho algum. Durante sete dias, apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No oitavo dia, faça outra reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realize trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reunião sagrada, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no décimo quinto dia do sétimo mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebre a festa do Senhor durante sete dias. O primeiro dia é também o oitavo, serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de palmeiras, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês. Durante sete dias, celebre esta festa do Senhor, durante sete dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebre-na no sétimo mês, more em tendas durante sete dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Amém.